O Luan, ele faz 90% das partidas do Luan, a partida vai. O problema é que ele sempre erra no momento decisivo. É impressionante como ele consegue errar sempre nos piores momentos. Então, ele errou contra o Grêmio na final da Copa do Brasil, errou a semifinal do Mundial contra o Tigres. Tem outros erros ainda, teve o erro na Libertadores de 2018, 2019, então ele acaba ficando marcado. E para piorar, ele não errou só no primeiro gol, errou também na cobrança de pênalti quando o Palmeiras podia ser sagrado campeão.